Nós vamos fazer hoje exercícios de agachamento, que são... eu falei, eu olhei pra ela. Hoje vamos fazer agachamentos. E aí, gente? Continuando a nossa série, hoje vamos fazer exercícios de agachamento. E eles são muito bons para o bumbum e para as coxas. E aí, vamos lá? E aí, gostaram desse vídeo? Pra não perder nada, curta o Diário de Borda nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!